Amigos Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem um sim e um amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem um sim e um amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele é Deus Não adoro pelo que Ele faz Acho que eu venho Sempre será Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu venho Sempre será Deus É isso aí, Roberto Oliveira E olha, minha gente Eu quero dizer uma coisa, hein Você que está me acompanhando Pode se preparar porque essa madrugada vai ser especial Adriano Teodoro está aí, ó Está aí E já veio com o seu violão aí Maravilhoso Seja muito bem-vindo, meu bom irmão Sejam bem-vindos Muito obrigado, amigo Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez Madrugada de bênçãos Madrugada de bênçãos, é isso E hoje eu quero convidar você Para participar de uma brincadeira do aconselhamento O que é isso? Sabe que a gente recebe muitos casos, né? Casos difíceis, casos mais simplesinhos Casos complicados Casos que a gente também não sabe o que dizer para a pessoa Mas tem um caso que me chamou a atenção Eu falei assim, deixa eu ouvir o que é que esse povo está querendo dizer Por que eu estou falando? Brincadeira do aconselhamento É pelo seguinte Nós vamos nos utilizar de um caso Além de dar a resposta Mas eu quero que você também em casa Participe junto com a gente E no programa de amanhã eu vou fazer um sorteio Com todos aqueles que deram a opinião E amanhã eu vou trazer também As opiniões de cada um dos nossos telespectadores Vamos primeiro acompanhar o caso Vamos lá, vai Como lidar com o namoro dos nossos filhos? Minha filha tem 15 anos e está namorando há 3 meses Ele é um bom rapaz Mas eu fico preocupada Porque ele já tem 18 anos Preciso de um conselho Obrigada, Regina Regina, então eu entendi bem, né? A filha tem 15 Ele tem 18 Ela está preocupada com o namoro E aí, o que ela faz? Você que é mãe, ajuda a Regina Dá o seu conselho Porque amanhã eu quero fazer uma mensagem sobre isso Me utilizando da sabedoria das pessoas que entraram em contato comigo Agora, ajude a Regina, tá bom? Ó, qual é o endereço? Pelavida.redivida.com.br Ajude a Regina Filha dela tem 15 anos Você tem filho de 15 anos? Não, tem 10 10? 10 ainda mais novo 7 7 Novo, né? Sim E 5? E 5 Não, não, não Ainda não vai dar Então, eles não vão saber direito o que dizer Porque com 15 anos, começa o namoro com 18 Ou será que eles têm alguma coisa a dizer? Vamos saber daqui a pouquinho, né? Ó, a filha tem 15 anos O seu namorado tem 18 E a mãe está dizendo assim Ah, meu Deus do céu E agora? Estou preocupado Estou preocupada O que eu faço? Vocês têm um conselho para mim? Não vai falar, hein? Senão estraga a nossa... É difícil É difícil, não é? É difícil Eu penso muito quando meu filho ficar adolescente Como eu vou dar conselhos para ele? Porque é uma fase muito, muito diferente, né? Adriano? É, a gente tem uma ideia, né? Para poder dar um conselho Que a gente tem de ser a correta Mas acredito que é algo que dá para acompanhar Dá para arrependimento Beleza Não vai falar nada Está vendo? A arte do Adriano Ele fala, né? E não diz Não diz a resposta, né? E é... Sabe das coisas Ó, todo mundo quer ajudar a Regina Mas eu não vou falar nada ao longo desse programa Eu quero saber o que é que você pensa Ela tem 15 anos Ele tem 18 anos Estão começando o namoro A mãe... Ah, meu Deus do céu O que eu faço? Qual é a atitude da mãe? Deixa Deixa Mas fica de olho Será que... É... Confia Qual é a atitude da mãe? Então vamos lá É... Todos aqueles que tiverem uma resposta Entrem em contato aqui Porque amanhã nós vamos fazer um sorteio Eu vou dar de presente esse livro aqui, ó No próximo programa Atenção A vida é feita de escolhas Esse livro aqui Eu quero que seja um presente Para aqueles que estão, assim, mais... É... Precisando, sabe? De uma palavra boa Esse livro aqui Realmente É... Eu fiz muitas reflexões Em qualquer página Assim que eu abra Eu sei que tem alguma resposta Para alguém que está precisando Olha aí É... Sobre as distâncias que nos protegem Ah, isso aqui é tão interessante, minha gente Às vezes é bom ficar perto Às vezes é bom dar um... Dar um distanciamento Sobre a questão de... Perdão Tá aqui, ó Questão de perdão Tá aí, ó Sobre emoção e saúde Perdão e paz Vamos ver o que mais? Ah... Sobre fé e religiões E aí? Bom, esse livro aqui Eu vou dar de presente amanhã Vamos à nossa mensagem do dia Vai lá, vai Eu olho para esses dois jovens Que nós temos aqui Evangelizadores Que fazem um trabalho bonito, né? E aí eu fico olhando assim, né? O Adriano tocando Falo, nossa Que bacana É um dom É um talento Aí eu vejo o Roberto Ao piano Cantando Digo, opa É dom É talento Deixa eu te perguntar uma coisa Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você sabe que nessa Pandemia Nessa quarentena Tem gente se descobrindo Como talentoso? É, ao menos eu tenho visto Aí nas redes sociais Gente que nunca cantou Tá cantando Gente que tá É... Fazendo dança em casa Nunca imaginou Fazer dança Tem gente aprendendo A fazer máscara E não sabia costurar Talvez você nunca tenha parado Pra pensar sobre isso Mas Saiba que Identificar os seus talentos É algo que pode te ajudar Muito na vida Pode te dar Oportunidades Abrir portas Eu vejo muita gente perdida Num emprego Por exemplo Que você não gosta E você diz Tá muito frustrante Daucides Mas tem três perguntas Básicas Que podem te ajudar A encontrar Qual é o seu talento Porque uma vez Que você encontre Qual é o seu talento Tenho certeza Que ganhar dinheiro Com esse talento Vai ser apenas Uma consequência De ter descoberto Qual é o seu talento O que que você faz assim Você coloca muito amor Nisso que você faz Por exemplo Eu conheço gente Que faz churrasco E é bom Fazer churrasco Mas faz churrasco Uma capacidade Que eu olho Cara Esse sabe Eu conheço gente Que tá fazendo bico Tá fazendo bico Bacana Tá Se dispondo A festa de aniversário Posso fazer um churrasco De fim de semana E gente Que tá passando Por um período difícil Nesse momento Porque não tem ninguém Fazendo festa Dificilmente tem alguém Fazendo churrasco Reunindo pessoas Mas descobriu Que tem Que tem esse dom Que sabe fazer Dá pra fazer um bico Aqui e um bico lá Segunda coisa O que é que você faz bem Você pode gostar De muitas coisas Mas O seu talento Faz com que você Se destaque naquilo E nem todo mundo Precisa fazer As mesmas coisas Gente Se a gente não tem O talento Pra determinadas coisas A gente não precisa Ficar insistindo Como se fosse Uma obrigação Fazer isso Fazer aquilo Não precisa filho Não coloca sobre os seus ombros Um peso maior Do que é necessário Por exemplo Tem coisa que eu não sei fazer E talvez até Se eu me esforçasse Quer ver um exemplo Clássico Eu não sei jogar bola Não sei Então Desde pequeno Eu sempre fui Assim aquele menino Perna de pau Como eles Me chamavam E lá vem Ixi Nossa Que time que vai Sempre eu era empurrado Assim sabe Pra algum time Que tava em desvantagem Sempre foi assim Ora Eu não fui pro Campo do Sabe Do futebol Tentando Oh vamos ver Se eu consigo ser Um Neymar Não Não vai dar Dalsides Não vai dar Pra ser Neymar Filho Você não recebeu Esse dom Tá ficando claro Pra você Que você não precisa Fazer tudo Você não precisa Saber de tudo E não é feio Eu não ser o Neymar Deixa o Neymar Ser o Neymar Eu vejo Pessoas cantando Com uma voz Lindíssima Como o Roberto Minha voz Sim Eu olho E falo assim Dá pro gasto Mas Com tanta harmonia Eu jamais iria Assim num Vamos fazer um concurso Vamos ter lá O Roberto E o Dalsinano Não Eu já não vou Entendeu Porque Eu conheço O meu lugar E eu conheço As coisas Que eu sei fazer E as coisas Que eu faço Até que mais ou menos Mas assim Eu sei que tem gente Muito melhor que eu O que é que os outros Valorizam em você? Terceira pergunta Você precisa Transformar Suas habilidades Em resultado Não adianta fazer algo Se isso Não interessar As outras pessoas Ah Dalsides Mas eu faço Só por mim Ótimo Mas por exemplo Se você tem o dom De pregar E você percebe Que ninguém se interessa Por aquilo que você fala Bom Tem alguma coisinha aí Que talvez você tenha Que repensar Ah não Mas eu gosto De ficar em casa Pregando sozinho Para o peixe do aquário Ótimo Ó Santo Antônio Diz que ficava pregando E quando ninguém Queria ouvir Santo Antônio Ele ficava pregando Para os peixes E conta a história Ou a lenda A gente não sabe ao certo Que os peixinhos Vinham assim E ficavam ouvindo Santo Antônio Pregar Qual é o seu dom O que é que você faz E que as pessoas Valorizam Comece a pensar mais Sobre isso Descubra quais são Seus talentos Às vezes o talento Está numa coisa simples Tem gente que sabe Tirar fotografia Tira fotografia Filha Faça isso É seu dom Tem gente que Trabalha aqui na rede de vida E é ótimo Cinegrafista Seja cinegrafista Meu filho Tem gente que sabe Dizer a palavra certa E ter o conselho certo Faça isso Meu filho Aquilo que depender de você Faça o seu melhor Quanto tempo ainda tem Pra fazer o que eu não fiz Quanto do que eu quero agora Resta do que eu sempre quis Quanto custa uma saudade Para um pobre coração Só conhece a liberdade E conhece uma prisão Senhor eu te peço Abra uma porta de trabalho Pra alguém que nesse momento Reza comigo Pede comigo Essa porta aberta Esse trabalho Eu sei Que tem muita gente Que nesse momento Tá tão preocupado Tá com medo Porque o tempo Tá passando E as portas Continuam fechadas Senhor o Senhor Conhece o íntimo De cada um de nós Eu peço Eu peço que Nesta madrugada Esse coração Que tá angustiado Que venha a paz A esse coração E seja dado E seja dado a esse coração O dom da criatividade Porque com criatividade Esse alguém vai encontrar Novos rumos Eu peço Senhor Abre portas Eu peço Eu peço Senhor Vai caminhando O mundo Senhor Eu peço Bençãos e graças Dos céus Pra que esse alguém Que agora reza comigo Me fala o seu nome Você que tá rezando comigo E que você tá precisando De uma porta aberta De trabalho Ou então fala o nome Dessa pessoa Que você tá nesse momento Dizendo Que E diga o nome dela Encontre uma porta aberta Pra que traga o sustento A essa família Pra que traga A alegria A essa família De ter o pão De cada dia Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cari em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor eu quero conhecer Os teus planos Amém O meu Deus É o Deus do impossível E a verdade E a verdade O grande É o salário Ele abriu O mar Vermelho E ao teu povo Fiz passar E da roça Água limpa Fez brotar Fez brotar O meu Deus É o Deus O impossível Que liberta Encarcerado Encarcerado Das prisões Faz da estéreo Mãe De filhos Pensar A alma Dos feridos E dilata O amor Dos corações Que da vista Aos cegos E aos surdos Vais ouvir Traz a tempestade Se acalmar Entrou Sobre o mar E aos surdos Fiz falar Paralíticos E coxos Fiz andar O meu Deus É o Deus Do impossível É o mesmo Hoje E sempre Há de ser O meu Deus É o Deus Do impossível E fará O impossível Pra você E fará O impossível Por você Por você Por você Por você Por você Ei, coisa mais linda Meu Deus Do céu Tenho dois anjos Hoje aqui Cuidando da nossa música Dalsídez Eu me chamo Laurita A quarentena Foi maravilhosa Porque através dela Eu conheci Seu programa Eu assisto Todas as madrugadas E quando posso Nos outros horários Também Me tornei Uma benfeitora Agradeço muito Pelas orações Que você faz Ah, meu anjo Mas então Pera o seguinte Se você me acompanha Também nos outros horários Ô Laurita Você já conhece O meu grupo Do Instagram Do Telegram 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 Ó Existe aqui Um aplicativo Chamado Telegram Se você ainda não conhece Venha comigo Nesse grupo Sabe por quê? É fácil Basta você baixar Este aplicativo É gratuito Tá? Não vai pagar nada não E eu estou formando Um grupo Mas é um grupo Tão bacana Porque a cada dia Eu coloco alguma coisa No Telegram Né? Mas Depois que você baixou O Telegram Como é que você vai fazer? Você vai digitar Lá em cima Ó, tá vendo? Oração 24 horas Ou então digita o meu nome Vai dar certo Não tem problema nenhum Aí Quando você Olhar E vai Encontrar o grupo Você clica ali Ó Não entrar Super simples Ah, dá o seguinte Está confuso Fala o seguinte Pede Para O seu netinho Aí Pede para Seu filho Pede para um sobrinho Pede para o vizinho Quanto mais criança Fora Às vezes vai saber Mais do que a gente Né? Por exemplo Eu coloquei hoje Na verdade Ontem É dia 17 de junho Logo cedinho Olha aqui Maria passa A frente Maria Passa a frente E vai abrindo estradas Portas E portões Abrindo casas E corações Você viu que é A oração Maria passa a frente Então se você entrar Agora Você vai ver Que tem lá A oração Maria passa a frente Mas não é só isso não Você sabe que eu tenho também Oração da manhã Por exemplo Oração da noite Então estou criando Esse grupo de oração Se você quer a oração 24 horas Você vai colocar O seu nome ali Pronto Eu já vou saber Que você está precisando De oração Vou começar a rezar Por você Olha que interessante Minha gente Eu estou Colocando aqui E tem os nomes Né? Olha aí Adriana Vargas Está vendo? Olha aí que legal Tem aqui ó A Solange A Vanessa A Sueli A Leide A Maria E pronto Vamos entrando E eu já vou vendo Tem que rezar Pelo Ricardo Cacau Tem que rezar Pela Cláudia Costa A Rita França Então Basta você entrar Em contato comigo Através do Telegram Baixa o Telegram E ali se inscreve No meu grupo Que é o Grupo Oração 24 horas O digitor da Alcides Já vai aparecer Tá bom? Tem mais recado Eu acho que quem me escreveu Quem foi? Laurita Maria Tereza Me escreveu também Vamos dar uma olhadinha Maria Tereza Sou Maria Tereza Cardoso Acompanho você da Alcides Todas as madrugadas Você é o anjo Que encontrei Uma noite Iniciando a quarentena Trocando de canal Vi você Que me enviou Uma fortaleza de fé Que antes eu me sentia sozinha Eu tenho dois filhos E uma filha Mas são casados Mas são casados Meu marido partiu Várias vezes eu chorava Mas agora Eu me sinto fortalecida Pela fé E você Ó Você é meu intercessor Você pode contar comigo Maria Tereza Todos os dias Todos os dias Conta comigo filha Hoje e sempre Tá bom? A Consolação Lopes Também me escreveu Disse assim Há pouco tempo Comecei a assistir o programa Me tornei benfeitora Só tenho recebido bênçãos Através da Rede Vida E do seu programa Peço orações Por toda a minha família Pelo mundo inteiro Nesse momento difícil Que a gente vive Que o Senhor abençoe Abençoe a todos nós Minha gente Eu agradeço Gente como a Consolação Eu agradeço Todos aqueles Que vão me escrevendo E dizendo assim Dalsides Esse programa aqui Tem me ajudado Eu não faço Esse programa sozinho não Ó Essa molecada linda aí Tá me ajudando A levar adiante Essa missão Todos os dias E é graças A essa gente aí Todos equipados aí Contra esse coronavírus Estamos firme aqui Eita Cadê? Tem mais gente trabalhando Olha como é A preparação desse programa Vai lá Vai lá Mostra aí Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo Enfim Nos tormentos Das paixões Desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos Mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos Mais sombrios Na escuridão Na escuridão Pode contar comigo Eu sou seu amigo Não importa o que vier Não importa o que estiver Meu amor Sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo E é com tanto carinho Com tanto amor mesmo Sabe que eu dou esse abraço Eu digo pra você o seguinte Todos os dias Aqui pela Rede Vida 23 e 30 Tem a missa Compadre Márcio Tadeu E todos os dias A gente tem colocado A intenção Dos nossos benfeitores Se você Entrar em contato Você sabe que Todos os dias Você vai ter a missa Quinta-feira Tá só começando A gente vai ter Nessa quinta-feira A intenção Sabe Da missa Às 7 horas da noite Aqui pela Rede Vida E também Às 23 e 30 Então são duas missas Só nessa quinta-feira Na intenção especial Dos nossos benfeitores E a gente chegando De todas as partes Do Brasil Muito obrigado Viu Anaildi Muito obrigado Anaildi Que Deus abençoe É graças a você É graças a você Que nós estamos evangelizando Filha Balbina Muito obrigado A sua doação A sua doação salva vidas Evangelize Esse programa no ar Gisélia Muito obrigado Juliana Muito obrigado Maria 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 Que Deus te abençoe Maria Machado Muito obrigado Maria Maria Deus te abençoe Deus te abençoe Filha Muito obrigado Marinette Que Deus abençoe Por causa de você Que estende as mãos Eu não sei quanto nós estamos De porcentagem Do 100% Mas Natanzinho Vai ver isso Pra gente daqui a pouco Agora eu estou vendo Aqui Vamos dar uma olhadinha Agora aqui Olha aí 62% Hein gente 62% Então tem esperança Tem muita esperança Que a gente vai conseguir chegar Ao 100% Nesse mês de junho Passamos um pouquinho Que dia hoje? Dia 18? Então Dia 18 Nós estamos Mas dia 18 Está só começando Tem esperança De a gente chegar ao 100% Vai ser uma festa Meu Deus do céu Se a gente conseguir Semana especial da Rede Vida Todas as doações Concorrem ao kit Rede Vida Um por dia O que é o kit Rede Vida Um por dia? É o colar Os brincos E o bóton Então Todos os dias Eu estou fazendo um sorteio Tem imagens aí Natanzinho Depois nós vamos ver A imagem do sorteio Do sorteio de ontem Tem aí Coloca Como é que foi o sorteio Ontem A tarde Como é que foi O sorteio Na verdade Acho que foi o sorteio De Foi de segunda-feira Isso? Acho que foi o sorteio De segunda Coloca aí Só para a turma saber Como é que foi Vamos lá Vamos ver Nós estamos em semana De aniversário da Rede Vida Deixa eu fazer um sorteio Aqui Aqueles que ligaram 0 operadora 11 42 00 80 80 Vamos fazer o sorteio Aqui Vamos mandar o whatsapp 950 60 9902 Olha o presente lindo Olha o presente lindo Que eu vou sortear agora Ó Símbolos da Rede Vida Olha a cruz da Rede Vida Olha a estrela da Rede Vida Olha que coisa mais linda É o broche É aqui ó Essa gargantilha E aqui nós temos os brincos Mas Dalcides Vai ser tudo presente Vai Você ligou para cá E disse assim Eu quero ser bem feitor Dessa obra É o primeiro Primeiro sorteio Que nós vamos fazer Espera lá Amanhã tem outro Amanhã vai ter mais Olha lá Já tem 462 pessoas ligando Atenção 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 Aqui ó O nome escolhido Cristiane de Souza Nico Vareiro Atenção Cristiane Ó Você foi escolhida Olha aí ó Cristiane foi escolhida Seja muito bem-vinda Ó Cadê os aplausos aí É Cristiane o nome dela Não é? Ei Tia Cristiane Nós estamos em festa aqui Filha Ó Mas não é só isso não Não é só isso não Hoje nós vamos fazer Mais sorteio à tarde Nós vamos fazer A cada dia No Escolhas da Vida Que hora Dalcides? 4 e 15 da tarde Mas tem aquele outro kit aí Que eu vou fazer o sorteio agora Tem o sorteio Do kit oração Esse kit oração é muito especial Ó Dá uma olhadinha aí ó Ó Tem o livrinho de oração Tem a água benta E a medalha Muito bem São 3 presentes Vamos fazer aqui ó O sorteio? Vamos lá Vamos pegar aqui ó Um nome Eita Vamos ver quem vai ser Cidão Vamos lá hein Na torcida filho Agora Ó Solange Rezende Soares de Santana Solange Você veio junto com a gente Nessa semana hein Esse sorteio aqui É para aquelas pessoas que estão chegando nas madrugadas Atenção Se você nesta madrugada vier junto com a gente Amanhã tem sorteio de mais um kit especial Que é o kit de oração Agora O que que precisa fazer? Apenas trocar do boleto para o cartão de crédito Eu já contribuo no boleto da Alcides Venha contribuir no cartão de crédito A mesma quantia que você doa Você já vai concorrer A cada dia um kit desse Tá bom? Então ó É Vocês estão vendo aí né Tá aumentando o número desses participantes Projetos Juntos pela Vida Tem melhorado a vida de muita gente Tem trazido paz e esperança a muitos corações E é por isso que eu acredito nesse trabalho que a gente realiza Nesse trabalho que a gente faz A gente vai acompanhar agora a história da dona Lourdes E do filho dela Quer ver só? Vai lá Fala dona Lourdes D'Alcides Descobri que meu filho estava usando drogas E nunca pensei em passar por isso Certo dia, rezando com você no programa Coloquei o nome do meu filho em intenção Chorei aos pés de Nossa Senhora E em três meses Meu filho foi liberto Está livre do vício E conseguiu um emprego com carteira assinada e tudo Agradeço demais a Deus A Nossa Senhora E a você Por suas orações Abraços Lourdes Vamos agradecer aos anjos Eu estou aprendendo essa devoção aos anjos Mas está me fazendo um bem tão grande São Gabriel Arcanjo Esteja sempre comigo Repita isso São Gabriel Arcanjo Esteja sempre comigo Trazendo boas notícias Para que a minha vida seja sempre alegre Cheia de fé De esperança Eu quero dividir essas alegrias Com a minha família Com os meus amigos São Gabriel Eu tenho recebido muitas bênçãos Muitas graças A minha casa tem recebido bênçãos e graças Eu venho pedir Continua derramando Graças e bênçãos dos céus Trazendo a perseverança que precisamos nos momentos difíceis A fé A fé que precisamos Para ver todas as situações com mais clareza Eu peço vitória E eu proclamo nesse momento A vitória sobre mim A vitória sobre a situação difícil que enfrento Diga comigo isso Diga comigo São Gabriel São Gabriel Eu proclamo A vitória Sobre a situação difícil que enfrento E eu proclamo a vitória Sobre Todos aqueles Que nesse momento Eu penso Eu clamo E eu peço Assim seja Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E me purificar Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que espero em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar A te louvar E glorificar Sobre todos nós A presença dos anjos Que venha sobre a Rede Vida A presença dos anjos Gente, tem sido um momento tão forte Essa semana a gente está vivendo A celebração dos 25 anos Da Rede Vida E você vai conhecer um pouquinho mais Dessa história de missão De alguns evangelizadores Da nossa casa Vamos lá Vai A Rede Vida A Rede Vida completa 25 anos de história No dia 20 de junho Mas durante todo esse tempo Não foram somente equipamentos de qualidade Que nos fizeram alcançar o seu coração O essencial para o crescimento da nossa família É o grande time de pessoas Que sabe o que faz E está aqui com o coração aberto Para ser instrumento de fé e esperança Te fazendo companhia todos os dias A Rede Vida pra mim é um dos maiores presentes da minha vida Eu costumo dizer que os sonhos de Deus São maiores do que os meus E Ele me presenteou com essa emissora Que é maravilhosa E que me deu a oportunidade de ter o Vida Melhor Um programa lindo Um programa feito com amor Com seriedade e responsabilidade Muito boa tarde minha gente querida Minhas amigas Amigos Vocês moram no meu coração A convicção que eu tenho de fazer televisão E de fazer principalmente a Rede Vida É saber que eu posso amplificar O anúncio do Evangelho E ao mesmo tempo Amplificar o meu ministério sacerdotal Se numa missa eu falo pra Seiscentas No máximo mil pessoas Aqui na televisão Eu vou falar pra milhões de pessoas Olha eu fico muito feliz De você estar com a gente aqui na Rede Vida Muito obrigado Eu acredito muito naquela missão Que a Rede Vida Desde os primórdios Na sua fundação Assumiu Ser o canal da família A TV da boa notícia E ao longo desses 10 anos Que eu tenho o privilégio De fazer parte da Rede Vida De televisão É isso que eu tenho procurado Cada vez mais Com profissionalidade Com ética Com respeito ao telespectador Que tanto nos ama Tanto tem carinho Por nós Que trabalhamos aqui Do outro lado do canal da família E que se sentem também Colaboradores do canal da família Porque de fato são A Rede Vida Ela nasce com o DNA De família E você vê que ao longo Desses 25 anos Ela nunca perdeu Esta característica fundamental De ser uma TV Para a família Porque a Rede Vida Acredita na família E aposta na família E tem fé na família A Rede Vida Para mim Representa Um sonho de Deus Se tornado realidade Por isso que Eu me alegro muito De poder fazer parte De um sonho Que nasceu No coração de Deus Passou pelo coração De Nossa Senhora De Fátima E o coração De Nossa Senhora Continua trazendo Bençãos e graças Dos céus Eu sou muito grata A Rede Vida A todos os telespectadores Benfeitores Diretores Fundadores da Rede Vida Que Deus abençoe Esse canal Vida longa Rede Vida Rede Vida É sinal de esperança Rede Vida É sinal de vida Em abundância Viva a Rede Vida Deus abençoe Cada um dos nossos Telespectadores Ser a sua companhia O nosso maior presente A nossa família Espalhada por todo o Brasil Nos faz acreditar Todos os dias Que teremos vida longa Cumprindo os planos de Deus Que é espalhar A boa notícia Rede Vida 25 anos De boa notícia Eu sou seu amigo Que legal Que lindo isso Que lindo Que lindo Meu amor Sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar Contigo Ó Vendo esse trabalho bonito Que a Rede Vida faz Eu me lembrei de um versículo bíblico Coloca na tela, Natanzinho Os discípulos então saíram de viagem E andaram por todos os povoados Anunciando o evangelho E curando os doentes Por toda a parte Lucas Capítulo 9 Versículo 6 É isso que a Rede Vida faz Nós anunciamos a palavra de Deus Levamos A palavra de Deus Aquele coração Que está mais estressado Sabe Cansado Sem forças A gente reza por aquele Que está dizendo assim Fisicamente eu não tenho mais condições Espiritualmente eu estou fraco Rezem por mim E a gente faz companhia Pra essa pessoa Essa é a missão da Rede Vida Eu acho tão bonito Quando eu percebo que Aqueles que nos acompanham Querem também fazer parte dessa família Só quero dizer pra você que está em casa Quer fazer parte dessa família Venha Dá esse presente A essa nossa grande missão Venha se tornar Também você Um evangelizador 0 operadora 11 42 00 80 80 Você pode Entrar em contato agora E falar assim Talcita está falando Eu vou Eu vou assumir esse compromisso Da sua parte É Rezar por esse projeto Rezar pelo projeto Juntos pela Vida E Da sua parte É Assumir o compromisso De evangelizarmos juntos Pra isso você faz A sua contribuição mensal Felizes aqueles Que vem com a gente Sabe assim De coração De coração aberto mesmo De coração Sabe Desejoso de fazer o bem É você que eu quero Como benfeitor dessa obra O que a gente oferece pra você Todos os dias Uma missa Na sua intenção Tem até uma frase Que diz isso E que explica bem né Todos os dias Você recebe Uma missa Na sua intenção E é dessa forma Que a gente quer dizer Pra você Nunca mais Vai faltar Oração Na sua vida Nunca mais A gente está aqui Pra te fazer companhia E é por isso Que nós estamos aqui Em companhia Uma missa Todo dia Na sua intenção 23 e 30 23 e 30 Tem a missa aqui Pela Rede Vida Pros nossos benfeitores Todos os dias Todos os dias E é um momento Muito especial De bênçãos De graças Olha minha gente Semana especial Também de aniversário Da Rede Vida Todas as doações Concorrem ao kit Rede Vida Eu estou fazendo Todos os dias O sorteio E o sorteio Vai ao longo De toda essa semana E é sempre feito Esse sorteio No período da tarde Às 4 e 15 da tarde Então Você diz Dalsídio Eu quero participar Desse sorteio Manda uma mensagem Por WhatsApp Agora 950-69902 E você participa Junto com a gente Tem muita coisa Ainda preparada Para esse nosso programa Você conhece O meu programa Escolhas da Vida Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Um trechinho Desse programa Para você Agora é o seguinte Eu tenho envelope 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Vamos pedir a luz Do Espírito Santo Roberto Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruísse Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Envelope 1, 2 ou 3 2 2 Envelope 2 Eu não sei porquê Mas ao longo dessa semana A gente escolheu várias vezes O envelope 3 Aí o Natanzinho disse Hoje tem que ser 1 ou 2 E naturalmente acabou acontecendo Que foi o envelope 2 Vamos fazer o seguinte Ó Aos pés da imagem De Nossa Senhora Eu vou depositar esse envelope Nossa Senhora sabe Qual é a mensagem Que você está precisando Existe um lugar Onde Deus quer te ver chegar Abra o teu coração E deixa Ele agir Existe um novo céu Uma nova terra Onde Deus quer regar Tua vida em fazer brotar Do Espírito Do Espírito Do novo ser Esse dia chegou Esse dia chegou O cara é aqui Sem tua bênção Nas mãos Deus não te deixará ir Sua história com Deus Recomeça aqui Vida nova no amor Nunca mais terá fim Existe um lugar Onde Deus quer te ver Chegar hoje Existe um lugar Onde Deus quer te ver Onde Deus quer te ver Chegar Abra o teu coração E deixa Ele agir Existe um novo céu Uma nova terra Onde Deus quer te ver Onde Deus quer te ver Onde Deus quer recar Onde Deus quer recar Tua vida em fazer brotar No Espírito E do novo ser Esse dia chegou Esse dia chegou O cara é aqui Sem tua bênção nas mãos Deus não te deixará ir Sua história com Deus Recomeça aqui Vida nova, amor Nunca mais terá fim O meu dia chegou Meu lugar é aqui Sem minha bênção nas mãos Deus não me deixará ir Minha história com Deus Recomeça nessa noite aqui na Rede Vida Vida nova, amor Nunca mais terá fim Maravilhosos, né? E olha o que eu acabei de ganhar Luciano me mandou e disse assim Estou fazendo o Dalsides Máscaras O Luciano Antunes Batista e a família Estão se reunindo para fazer máscaras E ó, quero agradecer, viu? Muito obrigado por esse carinho Muito obrigado por esse carinho Tem até aqui, ó, a imagem de Nossa Senhora É, Nossa Senhora Aparecida Que lindo isso, que lindo Vou levar para casa com muito carinho, tá bom, Luciano? Muito obrigado, filho Muito obrigado mesmo Gente, tem mais aqui, bem feitor Jorge Duarte, de Belfort Roxo Ele fica acordado até as duas horas da manhã E adora o programa Jorge Duarte Ó, esse abraço é com todo carinho, Jorge Que Deus te abençoe, filho Hoje e sempre Obrigado por tudo, filho Obrigado Que Deus te abençoe Abençoe sua família É, tenho mais aqui É, a Aline Couto De Santa Bárbara do Oeste Ou pertinho ali de Piracicaba Minha terra natal, hein? Tá dizendo assim Dalsides, eu peço sua bênção E a sua oração para minha avó Ela descobriu uns dias Que está com trombose na perna Ela está internada Para tomar as medicações Eu peço sua oração Ela está sofrendo Peço oração também para minha recuperação De um tratamento na perna Então nós vamos pedir, Aline Pela sua vovó E por você Daqui a pouquinho Nós vamos para a segunda parte Da nossa novena Maria passa à frente Com muito carinho, tá? Aquela em Priscila Dalsides É, por favor Eu estou precisando de oração Reza por mim Hoje eu estou muito preocupada Com a minha saúde Estou à espera Da marca do meu exame Ah, para marcar o exame, né? Que Maria passe à frente Ah, nós vamos pedir Nós vamos pedir a São Rafael São Rafael Cuida da cura, não é? É Rafael significa a cura de Deus Nós vamos pedir a cura Kellen Pode ter certeza Nós vamos botar os anjos aí A Deise Lá de Londrina Estou com o coração apertado Pela minha família Às vezes Não se entendem Deise Nós vamos rezar por você, filha Estou vendo aqui Que a família da benfeitura Lucila Aparecida Toniato É Solicita que o Dalsides Faça oração Pela alma dela Faleceu Há seis meses Mesmo assim A família Continuará com as doações Nossa, gente A família da benfeitura Lucila Ama tanto esse projeto aqui E diz assim Em honra Da nossa Mãezinha, né? Da nossa vovó Lucila Aparecida Toniato Bertoche Que faleceu há seis meses A gente vai continuar fazendo As doações Para que esse programa continue Nossa, que coisa mais linda Nossa, que coisa mais linda Muito obrigado pelo carinho Que bonito isso, né? Essa família que se reúne em oração E diz Vocês ajudaram Quando ela estava viva Agora ela está lá juntinha de Deus E a gente vai continuar fazendo A contribuição no nome dela Que Deus abençoe vocês Tocou meu coração Benfeitor de setenta e dois anos O Rui Torelli Pede que o Dalcides faça uma oração Pela saúde Ele está tratando de um câncer Vamos rezar agora Agora Rui Torelli E a Maria Eduarda Faz treze anos hoje Acompanha o programa Desde quando sua avó mostrou pra ela Maria Eduarda Treze anos, meu anjo Esse abraço é seu Mas é, ó Com todo carinho Com todo amor Do meu coração Tá bom? Gente, muita gente está pedindo saúde, né? Muita gente pedindo saúde Olha, vamos fazer o seguinte É muita gente pedindo saúde Nós vamos pedir a São Rafael E vamos pedir agora São Rafael Arcanjo Ajuda os que estão sofrendo Por doenças do corpo Doenças da alma Do espírito São Rafael Cubra Com as tuas asas Aqueles que estão doentes Aqueles que estão sofrendo limitações Dores 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 Incertezas Faz a fé e a confiança Brotarem fortes Nesses corações Que tanto precisam Aliviam Aliviam as dores Uma vez São Rafael Coloca os anjos Aqui Coloca os anjos Nesta casa Na casa daquele Que reza comigo agora Eu peço bênçãos Graças São Rafael Vem com os teus anjos E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leva em meu colo Se o teu passo falhar Serei um elo Entre o céu e você É pra sempre Serei tua luz A escuridão te assusta O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo Padião Essa é a semana de aniversário Da Rede Vida Eu quero você Participando de todos os sorteios Minha gente São dois sorteios por dia E o primeiro sorteio É o sorteio que eu fiz Já logo no início Desta madrugada Quem ganhou Foi a Solange Rezende Aqui está A água benta O livrinho Do Juntos pela Vida Com as orações E também Aqui ó A medalhinha De Nossa Senhora Tá vendo? A medalhinha tá aí ó Maria passa a frente Agora Vai ter mais um kit amanhã Então se você agora Entrar em contato Você já vai participar amanhã E depois amanhã Vai ter mais um kit Você vai participar do dia amanhã Por isso que você vai vendo Que cada vez mais Os nomes vão aumentando E eu queria você Participando de vários Desses sorteios E no período da tarde Nesta quinta-feira Que tá só começando Uma hora da manhã De quinta-feira Eita Olha aí ó Kit 25 anos da Rede Vida Os nomes estão aí São aqueles que estão Nos ajudando a manter Esse programa São aqueles que estão Nos ajudando a manter O Conta Comigo no ar Tá aí ó A estrela da Rede Vida Brinco Tem colar Tem o broche Ô coisa bonita Meu Deus do céu Ô Natanzinho Mas pera um pouco Depois nós vamos Nós vamos ter que Passar um negócio aqui ó Pra ver se sai Tá vendo aqui ó Tá tudo manchadinho Natanzinho Não, nós vamos ver Nós vamos ver aqui De encapar esse negócio E deixar bonito né Ah não tá bonito Não tá bonito Ó 950-699-02 É o WhatsApp Pra você participar Mandar sua mensagem Se tornar bem feitor Você é um novo telespectador? Sentiu no coração Que hoje é a madrugada? Hoje é o dia especial Pra você vir junto comigo? Então venha junto comigo 950-699-02 Dalsinho Eu queria fazer parte Do seu grupo de oração Quer fazer? Do grupo de oração? Então é simples, fácil Venha participar Basta baixar Um aplicativo chamado Telegram Ah, mas precisa ser bem feitor Não, não, não Você me acompanha Ao longo das 24 horas? Em algum momento? 11h15 da manhã? 4h15 da tarde? Ou você me acompanha Meia noite? Ou você me acompanha 3 horas da manhã? Me acompanha Num desses 4 minutos? Desses 4 momentos? Então venha participar Basta baixar O aplicativo Telegram Ah, vocês não estão entendendo nada Chama o seu filho Chama seu neto Fala assim Vem aqui amanhã Durante o dia Porque a avó está precisando Pronto Eles vão chegar Eles vão te ajudar Mas eu vou tentar te ajudar agora Você vai baixar o aplicativo Telegram Pronto Isso aí é gratuito, tá gente? Não vai pagar nada não Baixou Aí no campo de busca Você vai botar lá Dalsides Ou então oração 24 horas Aí vão perguntar pra você assim Você quer mesmo entrar? Aí você vai entrar Olha lá, olha lá Ó Dalsides Oração 24 horas Beleza Você colocou ali? Beleza Vai abrir o grupo Olha lá Entrar Você quer entrar? Quero Dalsides Venho pedir-te paz Sabedoria Força Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor Ser paciente Com príncipe Pronto É isso que eu vou fazer Eu vou te mandar essas mensagens Eu vou te mandar essas orações Você vai rezando comigo ao longo do dia Tudo no seu celular A cada dia uma oração diferente É Nesta Nesta quinta-feira Eu vou mandar Eu acho que eu vou mandar a oração De Santo Agostinho Eu vou mandar a oração de Santo Agostinho Você vai ver Calma Deixa comigo que eu vou preparar a oração pra você O que é que tem que fazer Dalsides? Tem que me acompanhar Às 11 e 15 da manhã Ou Às 4 e 15 da tarde Ou à meia-noite Ou às 3 horas da manhã Porque aí sim tem sentido eu falar assim É o grupo de oração 24 horas Porque tem gente que tá comigo às 11 e 15 da manhã Tem gente que tá comigo às 4 e 15 da tarde Aqui pela Rede Vida Tem gente que tá comigo meia-noite Não importa que horário Mas em algum horário você tá rezando comigo E aí nós vamos rezando por todo mundo Todo mundo E tem gente que me acompanha nesses horários todos, tá? Quer ver um trechinho do meu programa Escolhas da Vida? Vai lá, mostra aí